Valeu, Leandro. Valeu, Leandro. Amarço, tchau. Câmera 1, por favor. Pessoal, vamos à bronca da comunidade ao vivo. Neste exato momento, moradores reclamam de uma obra que está atrasada e sem previsão de conclusão. Vixe, Jéssica Cruz aparece aqui no Balanço Geral amanhã pra mim. Blogueirinha, então coloca o povo aí pra falar, pra reclamar. Deixa comigo, Diego. Eu tô aqui na Avenida Vasco da Gama, no Padre Pedro. Aqui, a Prefeitura de Aracaju iniciou uma obra de infraestrutura que complementa o canal, algumas ruas daqui do conjunto. Mas, segundo os moradores, a obra está paralisada há mais de um mês. E detalhe, era pra ter sido concluída em setembro. Não sou eu que tô dizendo, não. É a placa que tá dizendo ali. E os moradores estão, sim, na bronca. Não é isso, Edson? É isso mesmo. A gente chamamos a reportagem pra poder reclamar, né? Cobrar do Prefeito de Aracaju a conclusão dessa obra. As pessoas já não aguentam mais. A gente sofre muito com o Muriçoca. Estamos aí próximo aí da dengue aí, chegando nas casas das pessoas. Porque se você olhar hoje a canal aí, a sujeira que está, a degradação que eles deixaram a pista da gente aqui, as calçadas, as bocas de lobo, tudo destruída. E o Prefeito de Aracaju nem se manifesta pra resolver esse problema. Estamos precisando. A população reclama todo dia. Eu, como uma pessoa que cobro, gosto de estar aqui com a população, o pessoal sempre me reclama. Mas vamos cobrar. Estamos cobrando. Tá aqui o povo. Vou falar aqui com o senhor que disse que quando chove a situação aqui é caótica. E isso porque ele já perdeu diversos móveis de casa, cama, geladeira, fogão, tudo isso, né? A cada chuva que vem, essa situação. Isso aí já tem prova que eu já perdi todo esse material meu. E não pude comprar mais porque eu sou fraco. A expectativa é pra finalização dessa obra aqui pra resolver esse problema? Agora, quando vem uma obra pro barro, a benefício de todo mundo, mas da maioria da pobreza. E por que não funciona, não termina essas obras? Ou esses dinheiros vão pra onde? Tá todo mundo aqui na bronca mesmo, preocupado. É uma situação difícil pra vocês. Isso, exatamente. Como vocês veem aqui, até o esgoto mesmo na rua é preocupante pra gente. Olha, a gente vai mostrar aqui, ó. A gente percebe que a obra foi iniciada, mas segundo os moradores está paralisada. Eles querem, Diego, que isso seja resolvido o mais rápido possível. Porque já era pra ter sido finalizada e isso ia facilitar a vida de muita gente, principalmente pra quem precisa andar de moto, por exemplo, pelas ruas, aqui pelo conjunto.